O apartamento no bairro Itaipava ficou completamente destruído, gente. Isso depois de ser atingido por um incêndio. A suspeita é que o fogo tenha começado no ventilador. A equipe do Balanço Geral teve acesso ao local. Vamos ver. O desespero tomou conta até de moradores de outras torres do condomínio e de prédios próximos, que correram para apagar o fogo, usando extintores. Foram usados mais de sete. O incêndio foi controlado antes da chegada dos bombeiros pelos próprios moradores, usando esta mangueira que estava no térreo do bloco. Mas o estrago foi grande. Atingiu o corredor de todo o bloco A, passando pelas escadas. Uma moradora que estava no que seria considerado quarto andar acabou caindo da janela na grama e continua internada no Hospital Marieta de Itajaí. Não há confirmação ainda se ela se jogou para fugir do fogo ou sinalou fumaça e acabou caindo. O cheiro de fumaça ainda é predominante em todo esse bloco onde aconteceu o incêndio. E por aqui nos corredores a gente percebe marcas deixadas pelos moradores, como essas marcas de mão, provavelmente no momento em que eles tentavam fugir. Vizinhos relatam que a sensação de calor nos corredores no momento do incêndio chegava a 150, 200 graus, por isso a grande dificuldade de correr e tentar fugir realmente. Alguns dos moradores inalaram fumaça e tiveram que receber atendimento dos bombeiros. O incêndio aconteceu neste apartamento do térreo deste prédio, que fica no bairro Itaipava, em Itajaí, no dia 23 deste mês. O fogo destruiu quase tudo o que tinha aqui. Os moradores do apartamento, que são estes irmãos, dizem que o foco do incêndio teria sido o ventilador que estava na sala. Informação repassada pelos bombeiros. Olha como ficou o violão, geladeira, cadeira para os jogos, tudo consumido pelas chamas. Sobraram poucas roupas, uma TV e o único local que ficou preservado foi o quarto, onde estava o Luiz Henrique. Ele estava sozinho em casa e acordou com o barulho de uma explosão e também sentiu o cheiro forte de fumaça. O morador conseguiu fugir pelo corredor e abrir a porta. Mas chegou a queimar a mão com o calor. A maçaneta estava muito quente. Ele conseguiu pedir ajuda de vizinhos e conta que não chegou a ter queimaduras na pele. Mas sentiu um calor forte, inalou fumaça e até perdeu os cabelos, que ficaram queimados. Eu estava dormindo, eu acabei pagando no sono, vim ligar o ar-condicionado, porque eu estava no quarto lá jogando no computador. Vim ligar o ar-condicionado, porque meus irmãos tinham ido para São Paulo. E aí eu acabei dormindo, vendo o Facebook. Dormi e acordei com o barulho da explosão do vidro. Quando quebrou eu acordei e quando eu acordei eu já estava todo coberto de fumaça. Consegui ligar a mangueira de ciente, consegui combater um pouco do fogo. Aí eu tive mais três pessoas que me ajudaram e a gente conseguiu combater o fogo. O bombeiro que fez aqui a perícia, ele falou que foi uma faísca que teve no ventilador e aí pegou no sofá e assim causou fogo. Então a gente entende que por causa de um pico de energia de fiação, alguma coisa assim desse tipo. Os bombeiros fazem um alerta sobre o aumento no uso de aparelhos como ar-condicionado e também ventilador no verão. E como proceder para evitar os riscos de incêndio. Vão aqui algumas dicas para tornar o celular mais seguro. Manutenções na rede elétrica devem ser realizadas por profissionais habilitados. Cuidados na utilização de extensões e adaptadores que podem causar sobrecarga às tomadas. E saindo de férias, importante, feche todas as portas e janelas, inclusive janela do banheiro. Retive todos os equipamentos elétricos das tomadas e feche o gás da sua casa. Assim, tornará o celular muito mais seguro. Os moradores do apartamento destruído pelo fogo estão agora fazendo uma vaquinha online para arrecadar recursos. A intenção é arrumar a instalação elétrica, a rede de água e refazer, claro, toda a estrutura e comprar móveis novos. Mas o maior bem, a vida, foi preservada. E agora a gente levantar a cabeça e agradecer a Deus por estar vivo e correr atrás do sucesso. E agradecer a Deus cada dia a mais, porque todo dia é uma batalha. E agora vai ser mais ainda. Final de ano, né, gente? As festas aí, virada de ano. Que situação? Se você quiser ajudar a família, a vaquinha está disponível no site. Vai, vaquinha.com.br. Está aqui na tela do BG. Vaquinha.com.br.4321413. Ou no 47991091325. Você vê que em menos de uma semana, são dois grandes incêndios em apartamentos. Um em Balneário Camboriú, que também foi da rede elétrica. E esse agora, por causa de um ventilador. Outra coisa que eu sempre falo lá em casa, e não me canso de ser redundante. Sabe por quê? O carregador do celular, você sai e deixa ele ligado lá. Mesmo que a amperagem seja um pouco mais baixa, um curto-circuito, gente, pode colocar tudo abaixo, como aconteceu nesse imóvel aqui em Itajaí. Foi em conta.